Bom, Grada, resistente, conquistando o Rio Branco do Sul, porque o Serra Azul vai ser difícil. Vem aí, Isa. Sem treino. Sem treino. Sem treino. Sem treino. O OV não tem nem força pra falar. Sem manhã inteira sem treino. Pegar descreta hoje, vamos ver o que vai dar. Fechou tunas em seis horas. Olha o naipe. Ô, Ander. O Ander. E aí? Expectativa, Ander. Olha o nível da turma, vamos falar o quê? Pois é, estamos fodidos, né? Você ainda inventou, Ander. Falei pra gente vir de carro, porra. Vou até evitar falar, porque economizar qualquer refígio de energia. Ô, Bograda. O que você tá nervoso aí, Bograda? Calibra aí, Bograda. Não vai perder aí, Bograda. Ô, Ricardão, como é que você me esquece aí, a chuteira, cara? Puta que pariu, hein? Não dá, ô, Renatão? Você tem que fiscalizar aí, porra. O cara me agitou a semana inteira, nem dormi direito. Pode ter que ir pra Serra Azul. É verdade, cara. O cara torneu todo mundo, cara. Bora. Ô, Joãozinho, ó. O Joãozinho, é penalidade, viu? Cartão vermelho, viu? Ô, você treina tanto, se agorizar, o cara me esquece a chuteira, porra. Não dá, né? Ô, ô, ô. Não, não, não. Não dá, né? Ó, ó, ó o naipe. Jesuszinho. Ó o maquinário, homem. Deus, esse vai dar trabalho. Pelo jeito, o pedal da cachorrada hoje. Gente boa, gente boa. Tá armado, tá armado, ó. Ó, vizinho. Ó, aqui, ó. Presidente do clube Aldax Curitiba. Cícero. Brito. Camarada, camarada. E aí, expectativa, vizinho? Sofrer, né? Sofrer, né? É sempre essa conversa. Fabián! 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 Esse é o cara, bicho. Não dá mais essa roupa, bicho. Esse é o cara, ó. Já fui, já fui. Não, não. É, não. Esse cara... Sim, ele nunca perde mais esse cara. Exato, não. Esse, eu sou fã desse cara, bicho. Esse é o Fabián, cara. Aqui que começou a encrenca. O dia eu volto. O dia eu volto. Tá certo. Vamos lá, vamos lá. Ô, Fer! Fer, devagar, Fer. Por favor, hein? Não, não dá. No banheiro, olha, já foi. Já fiz um estrago lá. É. Ainda bem que tinha morreu um Ipiranga ali perdido, senão eu tava fudido. Ô, Tony. Então, é mais. O que tá fazendo aqui, velho? Dormiu aqui? Os caras tiram a gente da cama. Não deixa. Pô, vai ser azul, ser azul, ser azul, pô. Tem que vir, né? Ô, Antônio, saudades, senão. Saudades, senão. Saudades, senão. Eu acho que eu vou até chorar, senão. Ô, você viu o incentivo aqui antes da largada? Ô, Marcão. Ô, o incentivo aqui esperando nós aqui, ó. Pô, grande Marcão, cara. Porra. Porra. Gigante, ó. Gigante. Pô, mano, tô com muito contato. Muito contato por ter vindo, hein, Marcão. Obrigado. Pô, ele pegou de surpresa, ó. Show de bola, cara. Que legal. Cara, um pelote desse aí, gurizada, nunca mais na vida, viu. E o Cerro Azul, não sei se eu volto, viu. Tesão. Tesão de pedal. Ô, e ó, o incentivo aqui. Isso tá esperando nós aqui, ó. Meu Deus do céu. Tá bom, rapazão. Vamos maquinar aqui. Partir pra Cerro Azul, tem que guardar um pouquinho de bateria. Abraço. Bora. Deixa eu pegar o sol, não vai atrapalhar. Bora, vambora. Vambora. Certo. Bora, de repente eles dão carona ali, ó. Opa, eles já estão esperando lá. Vamos, Fabião. Cara, olha que show, cara. Vamos voltar pra lá. Pois é. Se a alguma medida seria um bom negócio voltar agora. Acho que o meu lado ia pra lá. Pois é. Acho que dá pra cortar um caminho aí, vizinho. Serro Azul, rapaziada. Alagurizada. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Espetáculos. Ah, dá-se. Nunca mais na vida, viu? Lá, Fabião. Capricha lá, Fabião. Ó, quando a gente chegar nessa plaquinha, caímos em 45, você pode saber que tem mais mais 40 pra chegar em casa. Essa é a parte triste. Tem gente que falou que ia ser fácil. Tô fazendo zigue-zague na pista já, Ander. Porra, vizinho, você me enganou, porra. Você falou que isso aqui é descida, caralho. Esse cerro azul. Vamos lá. Bom, Ander, cerro azul, cheguemos, né? Cerro azul, a bandeira do residente está gravado. Aê, Ander. Acho que vai dar um testinho, hein? Agora é levar de volta a carcaça pra casa. Tá certo. Bom, conquistemos o cerro azul. Agora é chegar em casa ou outra história, né, Ander? Tá certo. É a parte da feira de meio-dia pra chegar. Olha, olha o tamanho do pelota. Ô, Isa. Onde é que vai ter outro pedal da cachorrada. Vamos lá. Opa. Ô, Tony, cansou, Tony? Não. Não, não tá meia. Só aqui é cimento, né? Tá certo. Ó, ó, esse aqui fez a coisa certa. Qual que é a maior lá? 80? Eu não sei de uma coisa. Essa volta aí. A espideira, se a gente tiver uma traquinha 40 ali atrás, tem essa subida ali que o cara vai descer e subir empurrando a bike. Ô, Isa. Ô, Isa, escuta aí, Isa. Ô, Isa, eu sei que tá com 11h23, né, homem? Ô, Isa, nem escuta. Não, não. Só tem, só tem, só tem sprintista aqui, ó. A cataraca maior dos caras é 23. É, é. Ó. Essa dupla aqui, ó. O trio. O trio. É o trio aqui, ó. Jôzinho. 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 Ó, o meu pai tem 10 minutos pra me colocar numa roupada. Olha, o arrago errado lá, eu não tenho mais jeito. Só não vou bater nele, porque eu tenho igual a energia pra colocar aqui. Não, tá certo. Tá certo o avião, tá certo. Não vai apanhar depois, porque depois ele tem força. Pô, cadê o Ferja? Foi embora, né? Não, ele foi vindo e foram lá na... Foram lá na vis-a-vis. Gurizada, como é? Firme? Firme? O sol poupou na vinda, né? É, agora, pelo jeito que vai dar o ar da graça, né? Apesar dessa volta aí, promete. Promete, promete. Show de bola, gente. Tá bom, né? Ô, Toninho, você deixou reservado o frango ali, cara. E agora? Olha lá, olha lá, olha lá, olha. Vizinho, se prepare, Gil. 100%. Ponto de encontro da turma, hein? Cortando pra Curitiba. Agora já era. Bora. Olha, Isa. Olha, desgarrou um, desgarrou dois, três, quatro, cinco, seis. Fodeu, vai, olha aí, Marcão, aí, fodeu. Não deu, não deu. Aí, ô, bugrada. É, não, já era. Adeus, pelota do sem treino. Aí, lá, e o Isa já tá no bolo. Não deu, vambora.